Sua glória e seu poder, seu poder Vem, meu Jesus, Filho de Deus Vem buscar os filhos teus Vem, meu Rei, meu Salvador Vem, meu Senhor Vem, vem, paz, esclarecer Sua glória e seu poder Seu poder Vem, vem, me paz, esclarecer Sua glória e seu poder Que os nossos passos nessa noite nos abençoe É que nós possamos, a cada um, que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo Eu agradeço pela comunidade Amém, Jesus, Filho de Deus Aleluia 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 Que nos guarda, que nos guia em nosso caminhar Fogo Santo Fogo Santo Vem, pura e fica aqui Para que possamos que é o amor Eu pensei, que nos guia em nosso caminhar Aleluia 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 Esperança que vai te salvar, sorioso vai poder cantar, e cantando é sempre viver. Sorioso é ter de perto, a esperança que vai te salvar, sorioso vai poder cantar, e cantando é sempre viver. Sorioso é ter de perto, a esperança que vai te salvar, sorioso vai poder cantar, e cantando é sempre viver. Sorioso é ter de perto, a esperança que vai te salvar, sorioso vai poder cantar, e cantando é sempre viver. Sorioso é ter de perto, a esperança que vai te salvar, soritution vai poder cantar, e cantando é sempre viver. O Deus de vitória, o marão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus, onde está teu Deus. O Deus de vitória, o marão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, 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 Deus É simples ser um pouco pequeno, mas nós vamos contar com a colaboração dos nossos irmãos. Nós estamos em cultos e nós vamos dedicar esse tempo para outra coisa a não ser para verificar o nome do Senhor. Amém. 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 O dia não sei do regresso do esforço Porém os sinais vem encher-me de gozo Pois presta virá esse peito falsoso Mas o dia eu não sei Cristo vem Cristo vem Vigiemos, oremos, ele vem Aleluia, aleluia Sobendo bem virá Como os anjos da glória Mas o dia eu não sei Os crentes verão Pela santa escritura Quem não tardará Nossa eterna aventura Olhemos, então Para a glória futura Mas o dia eu não sei Cristo vem Cristo vem Vigiemos, oremos, ele vem Aleluia, aleluia Sobendo bem virá Como os anjos da glória Mas o dia eu não sei Por aí, vigiar Essa necessidade Vem firmeza aos pés Na bendita verdade Descanso a verão Nossa necessidade Mas o dia eu não sei Mas o dia eu não sei Cristo vem Cristo vem Vigiemos, oremos, ele vem Aleluia, aleluia Sobendo bem virá Sobendo bem virá Como os anjos da glória Mas o dia eu não sei Ele vem Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia CANTAMOS SANTOS 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 CANTAMOS 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 SANTOS CANTAMOS SANTOS CANTAMOS SANTOS CANTAMOS CANTAMOS SANTOS CANTAMOS 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 Que levanta as bênçãos do céu Temos o toque da oração O meu glória e a força aberta do céu O que está meu irmão Que temos na presença de Deus Temos o toque da oração Vamos, irmão, orar Até a glória do céu que é rio Para Deus abençoar E o povo do céu que é rio Vamos, irmão, orar Até a glória do céu que é rio Para Deus abençoar E o povo do céu que é rio Cabo aqui dentro, está o recinto muito cheio Mas eles querem contribuir também Então não vamos deixar eles contrariados, não Vamos, irmão, orar E o povo do céu que é rio E o povo do céu que é rio O povo do céu que é rio Amém. 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 Vamos voltar ao seu povo, com Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos importar seu nome. Vamos adorar a Deus. Mas Deus está aqui, amém. Com o céu como aqui eu respiro. Vamos adorar a Deus. 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 Amém. Amém. Amados, queremos neste momento ler a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém. 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 a minha alma sempre pergunta isto a mim. Quando será o dia de Cristo vir? A minha alma sempre pergunta isto a mim. Quando será o dia de Cristo vir? A minha alma sempre pergunta isto a mim. Pra ver o rio da vida que emana da linda cidade, a nova Jerusalém, a pátria que não tem maldade, as ruas de ouro, o mais lindo jardim. A minha alma sempre pergunta isto a mim. Quando será o dia de Cristo vir? A minha alma sempre pergunta isto a mim. Quando será o dia de Cristo vir? A minha alma sempre pergunta isto a mim. A minha alma sempre pergunta isto a mim. A minha alma sempre pergunta isto a mim. Se inscreva. 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 Sonhos que fazem parte das filhinhas do Senhor Que proclamam a viva voz, que Cristo é o Salvador Sonhos que não desanimam, mas carregam a sua cruz Descendo o inimigo pelo sangue de Jesus Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Eu vou cantar, eternamente ao Redentor Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Juntos juntos vamos glorificar Aleluia Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Que nos guarda, que nos guie em nosso caminhar Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Eu vou cantar, Santo Santo é o Senhor Morar lá no céu Vejo o fogo de Deus a queimar E o pecado não terá mais lugar O sol da justiça a brilhar No paraíso ali que é o nosso lugar Aleluia Aleluia E o pecado não terá mais lugar E o pecado não terá mais lugar Nós somos todos e morar, morar lá no céu. Nós somos todos e morar lá no céu. Elas são apresentadas ao Senhor e isto mesmo aconteceu com o próprio Jesus. Ele foi apresentado ao templo e nós também seguimos as mesmas orientações bíblicas. E o batismo é para as pessoas que têm senso, reconhecimento e aceitam a Jesus. E eles mesmos pedem o batismo como está acontecendo aqui hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, temos em nossos irmãos essa criança, a qual apresentamos a Ti, pedindo a Tua bênção em favor do mesmo, dos Seus pais, para que eles possam, Pai, criá-los, orientar na orientação da Tua Palavra, Ajudar do Senhor pelo Teu Espírito Santo. Abençoe por Tua Tua família. Nós pedimos, entregando em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Criança, que passa, que brinca, que ri, que chora e que tem só amor. Viva, mas não conhece a vida, pois vive num sonho, muito encantador. Amor, paz, se reina em Teu ser, és pureza mais linda, ó criança. Amor, paz, 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 A pura esperança, riqueza e bondade Flor, essa rosa e rodão Eis no teu coração Amor e paz Amor e paz Eu quero agradecer, enquanto ele me coloca a fita ali, todos os irmãos que olham ao meu favor, dia 1º de setembro, onde ali o Senhor colocou a sua mão sobre a minha vida e a vida do meu filho e nos deu essa criança maravilhosa. Quando nasceu, 4,257 centímetros, tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês que olham ao meu favor. Nós somos a verdadeiros com um raio de luz. Amor e paz 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 Acesse para enriquecer Sua glória e Seu poder, que Deus possa nessa noite nos abençoar. E que nós possamos, a cada um, que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço pela comunidade. Acesse para enriquecer Sua glória e Seu poder, que Deus possa nessa noite. Gostaria entre os irmãos? Aqueles que criam, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos aqui um grupo das nossas jovens, e agora vão ser passados a pertencer, ser membros da igreja. E nós gostaríamos de dizer a vocês que a perseverança na oração é ensino da Palavra de Deus. Vocês precisam aprender e continuar sempre orando. Nunca nós devemos perder o tempo na nossa oração. Os nossos irmãos aqui, todos eles já foram bem ensinados. E para não demorar muito tempo, eu gostaria de dizer às nossas irmãs que uma grande parte de jovens estão sendo batizadas. E algumas delas, nós observamos que as franjas ainda não cresceram de completo. E agora vocês vão ser membros da igreja. Se elas não crescerem, vocês serão disciplinados. Porque aqui nós ainda não aceitamos e é livre. É muito feio. É fora da doutrina bíblica, as nossas irmãs, crentes, os afranjas. E a pessoa que teme a Deus, não precisa nem do pastor estar ensinando tanto. Eles já sabem que devem obedecer a Palavra de Deus. E nós recomendamos a vocês isso, porque agora vocês não se lembram da igreja. Vão participar, já sendo o Senhor. E aqui está escrito, perseverar na doutrina dos apóstolos. Vocês sabem o que estão fazendo. Então, vamos perseverar na doutrina. No partir do pão e nas orações. Quanto às demais coisas, nós temos sempre avisado vocês. Vocês estão sempre aqui no curso de doutrina. E conhecem toda a doutrina da igreja, como também os nossos irmãos. E não há necessidade de estar me relembrando. Há já visto que o nosso tempo já está corrido. Mas, publicamente, eu estou dizendo isso aqui. Porque aqui está a testemunha. Perante todos nós que esses candidatos vão se batizar. Porque amanhã ou depois, quando nós precisarmos de trazer alguém aqui, discipliná-los. Por causa de infringir esta ou aquela disciplina bíblica, a igreja está sabendo que eles estão assumindo um compromisso com Deus. Muito bem. Então, nós vamos fazer mais oração, Senhor. Enquanto o coral canta um ídolo, nós vamos preparando aqui já o local batido. Mas nós também vamos preparando aqui já o local batido. A CIDADE NO BRASIL 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 que muda a sua profissão de fé e irmã que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. O trabalho entre Jesus no Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua vida que muda a sua profissão de fé e irmã que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. O trabalho entre Jesus no Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua vida que muda a sua profissão de fé e irmã que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. O trabalho entre Jesus no Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua vida que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. Aleluia! O trabalho entre Jesus e o Senhor Salvador todo dia da sua profissão de fé que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. O trabalho entre Jesus no Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua vida que nos bate em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Céu. o Senhor Salvador não é chamar e servir o Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua vida que nos bate em nome do Pai e do Espírito do Céu. O Senhor Salvador não é chamar e servir todo dia da sua filha todo dia da sua filha e grav Ah! Amém. 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 Aqui está as duas ovelhas. O Senhor que possivelmente serão tentadas, O inimigo, curiosamente, pode levantar contra muitas, mas ao poder do teu sangue, guarda-o, Senhor. Viva-os, segura-os, meus mãos. O atribuiu a nossa sala da igreja, guarda o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Está terminado, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A terra se abriu. Os cantos destruindo. Legenda por Sônia Ruberti Ao soltir uma trofeira, ele vai voltar Ah, 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 vai voltar Eu sei que ele vai voltar Sinto o risco dos gás Eu sei que ele vai voltar Coral de muitos anjos Nas nuvens deles todos tiram Avelha muita agonia Entre aqueles que a cruz vão ficar Esse dia está chegando Passa, passa, ele é de ferro Como ele nas alturas Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Está chegando o dia Ao soltir uma trofeira, a terra se abrindo O sangue é sentindo Ele vai, ele vai voltar Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória 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 Abertura Abertura Abertura